Uma criança de dois anos e meio foi atacada por um cachorro da raça Pitbull. Isso ocorreu em Bocaiuva, no norte de Minas. A vítima, uma menina de apenas dois anos, teve ferimentos graves e foi transferida para um hospital de Montes Claros. O ataque aconteceu numa casa de parentes da vítima, já que os pais da menina estavam viajando e ela estava aos cuidados desses parentes. A criança estava com o irmão no quintal da casa, quando foi atacada pelo cachorro. Bem, no ataque, a criança acabou tendo o rosto dilacerado e parte do couro cabeludo arrancado. O médico que atendeu a criança em Bocaiuva afirma que a vítima teve traumatismo crâniano e que, provavelmente, o animal sacudiu ela bastante e sua cabeça acabou batendo no chão. Devido à necessidade de uma cirurgia e de uma tomografia no crânio, ela foi transferida para Montes Claros. O hospital de lá não divulgou informações sobre o estado de saúde da menina.